E aí, meninos e menino de todas as idades que assistem o meu canal. Oi, tudo bem com vocês? De tantos primeiros dias de aula que eu tive até hoje, seja no começo do ano ou seja no meio do ano, a volta das férias é sempre uma coisa chata pra muita gente. Principalmente quando você tá no último ano no ensino médio. Porque depois das férias de julho é possível que você nunca mais veja ninguém que você viu em seu ensino médio inteiro. E se você tá estudando, se você já estudou, você sabe do que eu tô falando. E sinceramente, tem algumas coisas da escola que não vão me fazer muita falta. Pelo menos as pessoas que estudam na escola. Chamados estudantes. Ô, povinho estranho. No começo do ano, a pessoa é assim. Oh, mas que aula chata. Queria que o ano acabasse logo. Só queria ir embora da minha casa. Nossa, que aula chata. Não aguento mais ver vocês. Se eu pudesse, eu sumia dessa escola. Aí chega nas férias, a pessoa fica. Saudade dos amigos. Cadê os amigos agora? Ah, puta merda. Toda sala tem um tipo de aluno diferente. Mas todas as salas são iguais. Somos os alunos diferentes das salas que são iguais. Os alunos diferentes das salas diferentes são iguais. Só na sala tem aquele aluno nerd. De acordo com o Teorema de Pitágoras, se B mais raiz de delta elevado ao cubo mais a sextagésima parte de 3.423.622 é igual a zero, X vale... X vale 1! X vale 1! E ele puxa o saco do professor o ano inteiro. O professor chega na sala... Onde é, professor? Ele acha que o professor é o melhor amigo dele, mas o melhor amigo dele é o caderno. A minha sala tem também aquele aluno que faz na mesa o colchão. Rogério, por favor, leia a questão 3. Rogério? Rogério, por favor, leia a questão 3. Rogério! Leia a questão 3. Maria tinha três maçãs. Sua sala também tem aquela aluna que parece que vai pro desfile de moda toda vez que chega na sala de aula. Isabela, por favor, me responda a questão 4. Professor, sabe o que é? Professor, eu não fiz a questão. Você só precisa ser bonita. Obrigado. A propósito, belo cabelo. Sua sala também tem aquele aluno que faz piada de tudo. Até na explicação, professor. Então, como vocês veem aqui, os anos dourados foram um período da história da América. Anos dourados por quê? Ele caiu de bunda no ouro? Mais pra frente, o Brasil passou pelo período chamado anos de chumbo. Anos de chumbo por quê? Será que ele caiu de bunda no concreto? O que foi a Guerra Fria? A Guerra Fria foi... Foi a guerra entre o Polo Morte e o Polo Sul! Alguém sabe aí quem foi Machado de Assis? Eu não sei quem ele foi, não, mas ele aí deve ter cortado bastante leia aí. Nossa, Chico. Na sua sala também tem aquele seu amigo que cuida da vida de todo mundo. Você tá tendo um bom dia? Não, porque você veio falar bom dia comigo, eu confesso que você tá tendo um bom dia. Você acordou bem hoje? Aconteceu alguma coisa na sua vida? Por quê? A sua mãe também acordou hoje? Qual é o nome da sua mãe? E o nome do seu pai? Seu pai é essa cueca, né? Qual é a cueca do seu pai? Seu pai não tava doente? Aí era a mãe do seu pai, não é? Como é que tá a mãe do seu pai? A sua avó tá bem? A sua avó não é aquela que morava lá no Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro tem muito assalto? Eu acho que o Lep é muito perigoso, né? Eu tenho um primo que é bandido. Mentira, não é mais bandido, não. Ele só traficava... Sabe como é que é o tráfico de ar? Ele traficava um dedo no carro. Tá entendendo o que eu tô falando? Você que eu parei de falar? Porque eu falo um pouco. Eu falo só um pouco. Mas você tá bem? E esse 10 aí, esse 10 é novo? Você comprou onde? Qual é que é o preço dele? Mas você pagou a vista? Você pagou quantas vezes? No cartão? Três vezes no cartão? Quatro vezes no cartão. Foi débito? Foi crédito. Eu tenho cartão de crédito. Eles te roubam. Ai, vai embora. Tô cansado de vocês. E tudo bem, toda sala tem aquele seu amigo gordo. A Revolução Francesa ocorreu em 1922, quando os nacionalistas invadiram... Oh. Oh. Me dá um pouquinho desses seus chips aí. Ai, ai. Sai, eu não vou te dar. Não vou. Não tomaram. Não tomaram. Acabou, acabou. Então, galera, esse foi mais um vídeo. Muito obrigado por assistirem esse vídeo até o final. Divulguem esse vídeo nas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, tem um botão vermelho aqui embaixo. Tem um botão vermelho aqui embaixo, escrito inscreva-se. Se inscreve no meu canal e sempre que eu postar vídeo novo, você vai saber. Aqui embaixo também tem essa mãozinha aqui, você clica em cima dela, dá um like no meu vídeo. E valeu. Fui.